Estreitar a relação entre a educação e a cultura, proposta do programa Mais Cultura nas Escolas, é fazer com que o ambiente escolar seja entendido e vivenciado como um espaço de produção e circulação da diversidade cultural brasileira. Na mostra, os visitantes conhecem a obra do artista brasileiro Abraham Palatnik. Nesta terça-feira, a exposição foi o destino destes alunos de ensino fundamental. A escola deles promove com frequência atividades culturais. Tudo que traz uma realidade nova, ou algo que sai do cotidiano da escola, os alunos não só gostam, mas também isso agrega algo positivo no convívio junto com os outros colegas, junto com a comunidade. O programa Mais Cultura nas Escolas, lançado pelos Ministérios da Cultura e da Educação, quer incentivar esta prática nas instituições públicas de ensino. Em parceria com artistas, mestres de culturas populares, como capoeiristas, bibliotecas, museus e cinemas, por exemplo, as escolas podem apresentar projetos de atividades culturais ou artísticas. Agora nós vamos ter artistas, pontos de cultura, museus, mestres das culturas populares, que vão poder criar projetos em parcerias com as escolas públicas. Este ano vão ser escolhidas 5 mil escolas. Cada uma vai receber de 20 mil a 22 mil reais. No total, o programa vai investir 100 milhões de reais para financiar atividades culturais e artísticas. O dinheiro pode ser usado para comprar materiais de consumo, alugar equipamentos, contratar serviços e custear transporte. Qualquer atividade pode ser contemplada. Só é necessário se encaixar em um dos nove eixos temáticos definidos pelo programa, como cultura afro-brasileira ou comunicação. As inscrições vão até o fim de junho e devem ser feitas pelo site do MEC. Os projetos selecionados vão ser conhecidos no início de agosto. 34 mil escolas podem se inscrever. São as escolas que estão no Mais Educação, que tem uma jornada de 7 horas escolar, 3 horas a mais no contraturno, e as escolas do Ensino Médio, que estão no programa Ensino Médio Inovador, que também tem uma jornada maior, que é o que permite desenvolver com mais qualidade essas atividades. Quem já tem atividades culturais como parte do currículo escolar, acha que esse intercâmbio é bom para o aprendizado. Eu acho uma experiência nova, né, de ter essas atividades para a escola. Não só para poucos alunos, mas podia ter para todos os alunos da escola, né, por causa que é um tipo de arte nova, que a gente vê no dia a dia. Os Ministérios da Cultura e da Educação também assinaram hoje uma portaria para criar o grupo de trabalho que vai elaborar o projeto da Universidade das Artes. O projeto deve estar concluído em 100 dias.